É isso, voltando com o Conversa de Mulher nessa sexta-feira, a gente vai entrar com esse assuntinho, nesse diálogo, pra você pensar com a gente sobre gente vazia. E do que a gente tá correndo atrás na vida, gente, pra preencher esse vazio? Às vezes as pessoas correm tanto, né? É uma geração que corre muito atrás do ter e não do ser, né? É de quando a gente fala de... Bem existencialista, você falou da criança. É verdade, né? A gente quer ter tantas coisas, né? Você tá se preocupando de quem você tá sendo, que pessoa que você é. Você falou da criança, do exemplo, você tava falando aqui agora. Quantas vezes a gente, os pais, enchem a criança de brinquedo, último celular, última geração, roupa de marca, e não preocupa com o que aquela criança vai ser, como é que tá o caráter daquela criança, como é que tá, o que eu tô passando pra ela, né? São pessoas que têm tantas coisas, né? Futilidades, que às vezes se tornam adultos vazios, né? Pessoas vazias. Você vê assim, pode ser uma coisa bem... A gente já repetiu isso aqui até algumas vezes, todo mundo já ouviu falar nisso. Mas é algo... é pequeno, mas relevante. Você ensina uma criança a ser vazia com pequenas coisas, do tipo. Exemplo. Diz que eu não tô. Ah, isso aí eu rio. Mentira. Você está ensinando a ser vazia, porque está ensinando a mentir. Depois, você cobra a criança cheia de verdade. Como? Se ela tá vazia com a mentira. Ela aprendeu o contrário. Até porque a percepção da criança, ela é muito mais aguçada do que a nossa, né? Ela pega qualquer coisa assim, rapidinho. Então, o exemplo que você dá, ela fala, minha mãe faz, eu também vou fazer. Meu pai faz, eu também vou fazer. Isso é sério. Tem uma filha de uma amiga minha, que a mãe tem mania de falar assim com ela, né? E ela fala assim com a mãe. Olha. Aí a mãe foi brigar com ela. Eu não quero que você fale assim comigo. Mas, mamãe, você fala assim comigo. E aí? O que a mãe falou? Nada. Ficou sem graça, né? Porque a mãe fala assim com ela, apontando o dedo, brigando com ela. Ela fala mesmo. E ela não fala só com a mãe, ela fala qualquer pessoa assim. É, a gente quer ensinar. A gente está pensando aqui em pessoas vazias e como elas se tornam, né? Porque elas estão correndo atrás de várias coisas. Amiga, eu acho... Ó, por exemplo, só um exemplo. É tão interessante a gente colocar coisas meio concretas. Assim, eu quero que o meu filho seja cheio de paciência, mas esvazio o meu filho com toda a minha impaciência. Eu quero que o meu filho seja cheio de perdão, mas esvazio o meu filho com a ausência do perdão na minha vida. Então, assim, é muito interessante a gente pensar, pensar bem, avaliar bem, porque tudo isso nos esvazia. Eu acho que hoje é dia da gente acordar, né? Ah, claro. É tempo de despertamento mesmo. Essa coisa que você falou de ser mais do que parecer, né? Porque é tanta preocupação em aparecer e aparecer. E a gente estava falando aqui antes, no intervalo, que há pessoas que vão falar das coisas de Deus mesmo. E você vê que não é real, não soa, soa falso. Mas é tanta necessidade de aparecer também, aí fala, fala, fala e não transmite. Não tem nada, não tem vida. Parece que é só o discurso, né? É, não entra, não traz transformação, não há mudança de vida. E aí você desiste. É tanta preocupação com o exterior, né? Acho que a Bíblia diz que Deus conhece, que vai por dentro da gente, interior da gente. Não exterior, como a gente está. Para parecer bonito, para parecer belo, a gente está tão quebrado lá por dentro, né? Isso que a Bíblia falou, interessante, essa semana eu ouvi uma amiga falando que tem uma pessoa que quer que ela se converta, quer e fala e fala, mas as ações dela contradizem tudo aquilo que ela fala. Ela quer que a pessoa, a ser de Jesus, tenha uma vida com Deus, tenha uma vida arrumada e, no entanto, ela não vive, ela não passa aquela verdade. Ela falou, enquanto você não passar a verdade, o que você fala para mim, eu não vou ser como você. Eu prefiro ser como eu sou. Então, assim, a gente deu um exemplo muito forte. Ela chegou e deu um exemplo. Ela deu um exemplo. Eu faço isso, isso, isso. Exatamente. Foi forte. Entendeu? Como é que a pessoa quer que ela faça uma coisa e se a pessoa mesmo... Agora, amiga, eu acho que vai muito também do que a gente está se alimentando, sabe? É, perfeito. O que a gente está se alimentando. É, se a gente ficar... Quer ver um exemplo bobo, mas assim, o que tem criança, se a gente ficar na nossa casa, 24 horas com a televisão ligada, e aí eu vejo muito Discovery Kids por causa do João, né? E daqui a pouco eu só escuto assim, mamãe! Aí eu não vou, mamãe, mamãe! Aí eu vou lá ver ele. Inha! A galinha pintadinha. Que ele já quer o patinete da galinha pintadinha. Uma criança de dois anos. Então você vê que eu, às vezes, deixo a TV ligada, ele vê nos desenhos dele, mas entre os intervalos tem aquela sede do consumismo, que se a gente também não se ligar, nosso próprio, nosso filho vai vendo e vai querendo aquilo também. Então são coisas que a gente precisa estar super ligado no que a gente está se alimentando, o que está entrando dentro da nossa casa, o que a gente está vivendo. Tipo, eu estou vivendo hoje, eu já falei aqui para minhas amigas, e não tenho nenhum problema falar para vocês. Eu estou pedindo, eu, com a ajuda do Senhor, eu estou fazendo um time de compras, que é uma coisa que eu gosto, mas eu falei, não, é tempo de parar com isso. É tempo de eu ter um domínio próprio com isso. Então é algo que o Senhor está me tratando. Então, o que a gente está se alimentando, sabe? E assim, o Senhor tem feito rever muitos conceitos. Então eu acho que esse papo é tão de Deus, porque faz a gente rever muita coisa, né? Então, cuidado com o que a gente está se alimentando dentro de casa, o que você está ouvindo de música, o que você está ouvindo, está vendo na TV, isso está edificando você, está edificando a sua família, né? Filmes de terror, eu vejo crente falando, uau, me amarra, em filmes de terror, que o outro cai endemoniado. Cara, o que você está botando por dentro da tua casa? Muitos jovens, adolescentes, sabe? Que hoje a gente tem medo até de escuro, porque, sabe, esses medos... Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? E isso que a gente se alimenta, a gente acaba passando para o outro, para o teu filho, para quem está perto de você. Isso que você está colocando é muito, 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 muito relevante. É hora da gente perceber realmente o que é que está entrando e nos esvaziando. Que opções são essas, que escolhas são essas que a gente tem feito e que tem nos esvaziado. Eu sou, assim, muito cautelosa, eu tenho isso comigo, muito cautelosa com o que eu ouço, com o que eu vejo, sabe? Então, assim, é porque não vai me acrescentar, vai me esvaziar. Então, eu realmente faço a escolha, mas foi um processo, escolher aquilo e realmente sabendo que aquilo vai me esvaziar. Uma vez, eu me lembro que eu era, assim, garota, adolescente, aí eu gostava muito de escutar uma cantora italiana e ela tinha, assim, umas músicas muito bonitas, muito bonitas mesmo. E eu gostava muito, comprava todos os CDs dela e tal, mas no momento de oração, sabe? O Espírito Santo falou comigo, assim, de uma forma... Se outra pessoa tivesse me falado, eu não ia acatar. Mas o Espírito Santo falou comigo para eu começar a... Olha como é que ele é lindo, né? Ele nos ajuda a perceber as coisas. Olha, presta atenção nessas letras e como que você fica depois que você escuta. Como você fica, assim, deprimida, como você fica triste depois que você escuta. E aí eu não tinha me dado conta de que realmente era aquele estado que eu ficava vazia, eu ficava triste, eu ficava... E aí eu comecei a me dar conta. Quando eu percebi... Olha, tá vendo, Márcia, como é que você tá ficando triste? E aí eu despertei. O que eu fiz? Coloquei todos os CDs dentro de uma bolsa e joguei fora. Joguei fora mesmo. Fiz uma decisão, uma escolha. Sabe? Por quê? Porque me esvaziava. Quer dizer, eu não tô aqui pedindo pra ninguém fazer igual não. Ah, é isso. E também não sou contra... É, você usa, ouve música que você quiser, não tem nada de pecado, nada disso, vai, vai em frente. O que eu que tô falando foi um esvaziar meu. Sim. Um constatar meu. E que de repente é, por exemplo, pode ser uma conversa, amigo, uma novela. Às vezes você, tum, clicou. Você tá lá, né, no controle remoto. A gente tem agora TVK, pessoal, tum, tum, vai mudando, né, de canal. Mas, tum. Hum, gente, tem certeza, tem certos tipos de filme que se você lê, você vê, tá um mal-estar. Porque é contra aquilo que você crê, aquilo que tá dentro do teu interior. Então, assim, não vale a pena. Joyce, tem até mensagem. Falou tudo, é. Tem mensagem de pessoas que querem pregar a Bíblia com a coisa que ela falou. É. Que não tem, é nada com nada. É. Sem peça em cabeça. Não tem nada de Deus. É. Um poço guia escala, sem peça em cabeça. E ao invés de te edificar, uma vez eu tava ouvindo um pastor falar. E ele falava com tanta raiva, com tanto ódio. Tô ficando com isso, apanhar até lá, né. Sabe, ele, nós somos pecadores, miseráveis, imorais, nojentos. Meu poço, como assim? Que coisa... Misericórdia, né. Pesada. Ele tava cheio de quê? De que tipo de situação que ele tava vivendo, que ele tava ali reproduzindo no púlpito toda uma idiosincrasia dele. Peraí, vamos... Toda a revolta dele ali em cima, despejando tudo. Pois é, a revolta dele é em algum lugar e eles usam o púlpito pra... Pra extravasar. Se extravasar. Gente! Eu fico que eu não dá pra você extravasar, mas o amor de Deus está fluindo de você, praqueles que estão te ouvindo, né. Não pra isso. Não, é sério isso, gente. É que a gente tá falando com toda a responsabilidade, todo o amor. Se tá fazendo mal, vamos repensar isso aí. Exatamente. Se tá te esvaziando. Muita palavra, muita coisa que não edifica, realmente, a gente vê isso até o todo. Muita acusação, né. Coisas assim. Coisas assim. Eu vi um postzinho, uma gatinha olhando o livro, assim, com a patinha. Aí ela botou embaixo assim, não basta ser gata, tem que ter conteúdo. É boa, né. Porque um pastor desse aí, ele só repete coisas, ou então, porque ele não vive, ele vive da experiência dos outros. Ele tem que ter a experiência, e quando ele tem a experiência, pronto, preencheu. Aí na hora que preenche, quando você fala, transborda, né. É o mesmo que eu quiser falar, por exemplo, pra você, da pastora Gisela, sem conhecer a pastora Gisela. O que que eu vou dizer da pastora Gisela, se eu não a conheço? Só o que é superficial. Assim, é com relação a Jesus. Quando eu não conheço Jesus, eu quero falar o que dele? Amiga, e é isso que realmente, assim, essa semana, até tá conversando um pouquinho com a pastorinha de... O Senhor quer que nós o conheçamos. Sim. Nossa oração de vida é, Senhor, me usa, me usa. Pra que que você quer ser ousado? Pra ser aplaudido, meu filho. Qual a motivação que tá por trás de você ser ousado? Sim, o que é que nós o conheçamos? É vazio esse miúza? É vazio esse miúza? Exatamente. É pra quê? Me vejam, me vejam. Me lembra muito de Jó, né. O miúza, pra poder abençoar, né. Te conhecer, de ouvir, né. Ouvir os meus olhos. De ouvir hoje os meus olhos. A experiência que ele teve, uma experiência pessoal. Exatamente. Então, quando a gente quer que o Senhor nos dê alguma coisa, realmente, como o Jó está falando, qual é o motivo? O aplauso? Miúza pra quê? O holofote, né. Miúza pra quê? Pra ficar no vazio? Ou seja, no vazio do aplauso? No vazio do holofote? No vazio do reconhecimento humano? Porque é vazio isso. É verdade. É totalmente vazio. Agora, Senhor, eu quero ser alguém que realmente viva a tua vida aqui na Terra. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2.20. Ou seja, eu tô sentado na condução do ônibus. Aí tem alguém do meu lado. Precisa de um abraço. Precisa de um olhar de Jesus. Precisa de um ombro de Jesus. Precisa de um acolhimento do Senhor Jesus. Estar sensível, né, à voz do Espírito Santo, ao que Ele direciona, a conhecer, né. Estar atento ao que Ele vai mandar você fazer. Quando a gente tá vazio de nós mesmos, do nosso eu, a gente vai ficando mais sensível à voz do Espírito Santo. E aí Ele vai nos conduzindo. Aí você vai fazer coisa, meu Deus, aconteceu isso hoje. E Ele quis assim. E Ele tá guiando a tua vida. E Ele tá te dirigindo. Realmente a gente precisa conhecer mais o Senhor, né. Você falou uma coisa legal. Você falou uma coisa muito legal agora. Como diz o meu filho Isaac, uma coisa muito maneira. Não, verdade. É, assim, é interessante, né. O nosso eu, muitas vezes, é tão... Ele é tão fútil, né. Sim. E Ele precisa realmente ser preenchido e ser cheio do que realmente importa. Pra ter realmente, pra ser realmente um eu cheio do eu sou. É, aleluia. Isso aí. É, sim. Porque, assim, o nosso eu realmente precisa do eu sou. Pra ele ser um eu, realmente. Por isso que é muito perigoso a gente confiar na gente mesmo, né. Vazio da gente, cheio do Ele. Oh! E quando você tá cheia do Deus, você sabe que você quer ser usada por Ele, né. E quantas pessoas precisam, né. Às vezes, como você falou, de um toque. Verdade. Né, gente. Por isso que tem que ver qual é a motivação. Uma motivação, uma motivação, você consegue agradar a Ele, em primeiro lugar, né. Essa tem que ser a nossa motivação. E é compaixão pelo outro. É, sim. Ser usado porque o outro precisa de você. Exato, é. Precisa que você esteja cheio. E nessa carreira que a gente vive no dia a dia, às vezes a gente tá tão insensível, né. A pessoa tá tão... Só pensando... Então, a gente tá tão focada naquilo que, pra gente, né, minha vida, minha família, tudo eu, que a gente muitas vezes passa pelo outro, a gente precisa perceber, o outro tá com problemas, dificuldades, tá do nosso lado ali, a gente não consegue enxergar. Por isso que é bom ter essas amigas. Hoje a gente fala que amiga confortável é mesmo, né. Hoje a gente fica ali no camarim, mas fala que coisa boa. Rindo, né. Porque a gente... A coxinha tava boa. A coxinha tava boa. Porque a galera é um abraço gostoso daqui, é um outro abraço gostoso dali. É uma palavra que a gente fica... Então, é uma palavra que a gente fica aqui. É um pensamento. Brincadeira à parte. Mas a gente sabe que não tem vazio, né. Sabe que a pessoa é cheia de Deus. Você pode aconchegar o ombro ali, um abraço... Fala nada. Não precisa falar nada. E não precisa. Não precisa falar nada. Se eu... Deu ali, ficou... Ah, já sei. Amém, Senhor. Né. Você tá recebendo algo da parte de Deus. Então, a nossa vida, ela tem que ser assim. Uma pessoa brincou comigo esses dias, falando, né, nossa, como você gosta de comemorar aniversário. Eu falei, não. Eu gosto de celebrar a vida. Perfeito. Porque a vida que Deus me deu é pra ser celebrada. Então, as pessoas têm que olhar pra mim e ver a vida do próprio Deus em mim. Porque se Deus habita em mim, eu não posso viver a minha vida, né. Então, a gente tem que viver essa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aquilo que a Joyce falou. Quanto mais a gente tá cheia do Espírito, mais a gente passa isso, mais a gente vive isso. E aí, quarta-feira passada, a gente lembrou daquele versículo que fala que o Senhor escreveu cada dia nosso. É, muito lindo. Se o Deus que é todo poderoso, se deu o trabalho de lá quando você tava movendo e materno, né, escrever cada dia, como que eu não vou celebrar? Eu uso isso pra aquelas pessoas que não gostam de celebrar seu aniversário. Ai, não quero que se esconde, não atende telefone, não quer bolo, não quer surpresa, não quer nada. Gente, é um dia que a gente tem que celebrar. A gente tá ressentida com ela mesma. É que eu nasci, eu não devia ter nascido. Ai, gente, esse papo, Deus tá aqui purinho, Deus tá de chorar. É porque o nosso Deus é lindo. Ele, às vezes, é tão interessante, o homem, ele, o ser humano, ele não consegue muitas vezes nem saber quem ele é. Aí é tão interessante que existem vazios nossos que a gente foge deles, né? A gente fica ali, deixa pra lá, não dá atenção. E aqueles vazios, eles, muitas vezes, não são muito trabalhados e ficam ali como aqueles espaçozinhos ali. É o vazio do rancor, é o vazio do ressentimento, é o vazio daquela mágoa colocada, é o vazio daquele desconforto que foi o que aconteceu. Agora, o mais lindo de tudo é que ele conhece cada vazio desse. E ele sabe exatamente como atuar, como agir sobre cada vazio desse na sua vida. Você que, por exemplo, tá achando assim que a sua vida tá vazia porque tá sem graça, porque tá sem esperança, porque tá sem ânimo, porque não vê perspectiva alguma, você olha assim, minha vida é um grande vazio porque eu não vejo nada. Ou então, talvez você diga assim, a minha vida é um grande vazio porque quanto mais eu tenho, mais eu quero e não preenche. Ele sabe como atuar pra poder trazer o preenchimento que você precisa. o vazio, ele preenche. Sabe por quê? Porque ele é suficiente. Aleluia. Ele é. Jesus é suficiente mesmo. Aqui no Espaço Feminino tem momentos que a gente quer muito como um pão, compartilhar com você, porque foi bom pra gente ter aprendido, marcou a gente e pode fazer diferença pra você. Dá uma olhada. Há mais ou menos umas duas semanas atrás, eu tava na minha igreja, tinha acabado a parte do louvor e uma irmã me procurou e falou assim, gente, vamos orar por uma moça que tá com câncer? Falei, vamos, vamos sim. Porque como a pastora Márcia sempre diz, nós somos a igreja, né? O culto tá rolando, mas a gente, somos a igreja ambulante, fomos. E chegando lá, nós, eu e mais duas pessoas, uma amiga minha e um evangelista querido nosso, começamos a orar por ela, a falar com ela. E havia no rosto dela um olhar cético, um olhar sem esperança, jovem, trinta e poucos anos. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração, fale pra ela que ela precisa liberar perdão. Fale pra ela que ela precisa liberar perdão. E aí, eu falei, o Espírito Santo tá mandando te dizer, falei pra ela, que você precisa liberar perdão. E quando a gente acabou de falar isso, ela deu um grito, ela falou, eu não consigo. E começou a chorar, e começou a chorar. E a cura, eu creio que começou ali, porque quando a gente fala com a gente de Deus, que a gente não tem forças, que a gente não pode, ele fala, aí é que eu vou agir. Quando você não pode, aí eu posso. E naquele momento, ela com as próprias palavras dela, ela começou a falar, meu Deus, eu não consigo perdoar, mas me ajuda. Eu preciso da tua ajuda. E o que eu quero te dizer, meu amado, que de repente você pode estar ferido com alguma coisa, você pode estar entristecido com alguma coisa, você pode estar triste, arrasado com alguma notícia. O que eu quero te dizer, é que você precisa, como Estevam, que antes de levar aquelas pedradas, ele olhou para o céu, eu vejo o céu aberto, ele viu a glória do Senhor. Eu quero te convidar a você, nesse momento, glorificar o Senhor. Quando Estevam estava levando aquelas pedradas, ele, sabe o que ele disse para aqueles que estavam apedrejando? Ele disse, Senhor, não impute esse mal a eles. De repente você está levando pedradas, você está sendo ferida por alguém. Ore por essa pessoa. Ande a segunda milha. O Evangelho, às vezes a gente leva umas pedradas, mas o Senhor, a gente vê o céu aberto. A gente vê a glória do Senhor, a gente está mais perto dEle. E você vai ser essa pessoa tremendamente usada por Deus. Essas pedras fazem parte do caminhar. E que o Senhor te ajude a liberar perdão. E você vai ver cura, cura, saindo da tua vida e abençoando a muitos. Eu mando um grande beijo para você. Essa palavra ministra o seu coração, como tem sido trabalhada no meu, porque a gente leva a pedrada, mas o Senhor está conosco. Um beijo para você e espera mais um pouquinho que a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim